Pessoal, vamos começar então, já deu 4 e 2. Boa tarde a todos, o meu nome é Roberta e em nome do gente do Departamento de Genética da Exalcusp, eu gostaria de dar boas-vindas a todos vocês para mais um seminário. Hoje nós temos a honra de receber o doutor Gissel Volpato, que vai conversar conosco um pouco sobre escrita científica, um tema que é muito importante dentro da academia. O doutor Gissel, ele possui formação em Biologia pela Unesp de Botucatu e mestrado e doutorado pela Unesp de Rio Claro e pós-doc pela Agricultural Research Organization em Israel, sendo que ele foi bolsista da FAPESP, desde o mestrado até o pós-doutorado. A sua pesquisa foi voltada para a área de Fisiologia Comparada e Comportamento Animal, com especialidades em peixes, tendo também dedicado grande parte da sua carreira ao ensino de ciência e redação científica, onde ele estabeleceu uma consolidada posição, tendo ministrado mais de 1.600 eventos e publicado 12 livros sobre o assunto. Desde agosto de 2007, ele é sócio-fundador do Instituto Gissel Volpato de Educação Científica, que é uma plataforma que tem o objetivo de ampliar a difusão do pensamento científico. Doutor Gissel, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceito o convite de estar aqui com a gente hoje. E lembrando a todos os participantes que vocês podem enviar perguntas para o doutor Gissel no chat, que ao final da apresentação nós vamos ter um momento para essas perguntas. doutor Gissel, você pode iniciar o seu compartilhamento de tela e a sua apresentação. Ok. Muito obrigado, Roberta. A Letícia também fez contato. Eu quero agradecer a oportunidade de ter aqui conversando com vocês. É um prazer rever algumas pessoas que a gente conhece, a Maria Inês que está aí, é colega de muitos anos, né? É um prazer estar com vocês de novo, já tive algumas vezes aí, né? E principalmente falando de um tema, né? Que é a escrita científica, que é um tema que interessa a todos e a quem não interessa tem que interessar, tem saída. E aproveitar, né? Já que vocês tiveram a tese aí escolhida como uma das teses importantes aí, parabéns a-los também, porque toda a proeza científica que a gente tem, né? Precisa ser festejada assim. Acho que não é fácil conseguir as coisas e quando a gente consegue, a gente tem que não só parabenizar as pessoas que conseguiram e quando é a gente tem que falar com orgulho disso, porque a gente sabe que em qualquer profissão tem suas dificuldades e conseguir passar por alguns estágios, né? É realmente muito importante. Eu acho que a nossa academia tinha que festejar mais a vitória de todo mundo, a vitória dos outros, não é? Porque isso é muito importante. Bom, falar de escrita científica, eu pensei, nesse tempo que nós temos, eu vou... me limitar a pegar alguns aspectos mais relevantes e trazer para vocês, né? Lógico que o processo é bem extenso, mas eu vou frisar alguns pontos importantes que eu encontro e que eu tenho visto, né? Que talvez sejam pontos que travem as pessoas, né? O primeiro ponto que eu queria discutir com vocês, ou pelo menos apresentar para vocês, uma vez para depois conversar se for o caso, é o seguinte, por que o cientista publica? Se nós perguntarmos isso para a academia, eu acho que poucos vão dar a resposta que eu vou dar para vocês agora, eu imagino. Há uma única razão que leva um cientista, de fato, aquele de carteirinha, a querer publicar, que é o mesmo motivo que motivava os cientistas lá atrás, no começo, antes de haver revista científica, que levava eles a escrever cartas para outros cientistas. era trocar ideia. E por que ele queria trocar ideia? Porque, se tivesse algum defeito, alguém podia mostrar uma crítica para eles. Hoje não é diferente. É lógico que você pode publicar porque a Capes manda, você pode publicar por diversas razões, porque você quer ter um currículo grandão para ganhar dinheiro. Você pode... Tem N coisas, certo? Cada um é cada um. Mas o motivo principal da publicação é o seguinte. Primeiro, pegue qualquer artigo científico em revista boa. Qualquer revista em revista internacional. Aliás, se vocês pegarem a especialidade de cada um de vocês, para ser genético de planta, que tem as suas especificidades, vocês vão ver que tem alguém em algum lugar do mundo preocupado com um problema muito parecido com o de vocês. Isso existe e é exatamente essa conversa que tem que ser estabelecida. Então, veja, a ciência nos permite e nos dá a chance de conversar com pessoas que entendem do assunto que nós estamos fazendo, falando. Não adianta pôr no Facebook, todo mundo vai aplaudir, metade do que aplauda não sabe nem o que é. Uns aplaudam até sem ler. Então, quando você tem uma comunidade internacional de pessoas que estão investigando coisas muito próximas àquela que você investiga, você tem um grupo de pessoas para discutir. Ah, então ele publica para discutir? Também, também. Porque é com essas pessoas que ele tem que discutir. Se vocês pegarem qualquer trabalho de vocês, qualquer trabalho de qualquer especialidade, publicado em uma revista minimamente boa, de nível internacional, eu diria o seguinte, Esse trabalho, se for lido por alguém de uma área um pouco mais distante, a pessoa não vai conseguir criticar. Ela pode criticar até um certo ponto, mas para baixo ela não consegue criticar. Porque entram especificidades que não dá para a gente criticar. Eu posso pegar um trabalho na área de comportamento animal, que é a minha área, mas dependendo do que eles estiverem investigando, eu posso analisar até um certo ponto. Tendo especificidade técnica, desse e daquilo. Então, é evidente que o artigo científico, do jeito que ele é montado e escrito, ele é escrito, em primeiro lugar, para o especialista. É para o especialista ao qual ele é dirigente. Não só o especialista, porque a ciência é, por natureza, interdisciplinar. Isso é padrão já há séculos. Como ela é, por natureza interdisciplinar, alguém pode usar o trabalho de uma área mais distante. Então, esse também é o leitor seu. Então, é um trabalho que ele tem que ser preparado para conversar com o especialista e com pessoas de áreas paralelas. Certo? E quem pode criticar claramente aquele trabalho? Em primeiro lugar, cientista. Em segundo lugar, se quiser criticar tudo, tem que ser alguém que seja cientista e trabalhe naquela especialidade. Porque se tiver uma técnica usada e está errada, todo o resto está perdido. Certo? Então, se aquela técnica não foi uma técnica ultrapassada, que traz defeito, só quem trabalha com aquilo que vai saber. Então, o trabalho se desmorona aí. Bom, por que, então, o cientista publica? Quando ele submete a publicação, ele é submetido a uma análise de peer review. Todos vocês sabem disso. Em geral, dois, três especialistas vão dar palpite e, no final das contas, podem rejeitar ou publicar. A hora que publica, significa que aqueles revisores e o editor, principalmente, aceitam aquele trabalho. Aceitaram. Agora, quantos especialistas naquela especialidade existem no mundo? Se tiver um por país, já vai passar a casa dos 200. Mas não é um por país. É mais. Então, nós chegamos na casa de alguns milhares de especialistas para o mundo. O que dois ou três significa nesse meio? Quase nada. Os autores que fizeram o trabalho têm certeza que está certo. Eles têm certeza. Por isso que eles estão submetendo a publicação. Porém, ah, mas foi passado por um crivo. Um crivo de dois, três. Quando o N é de dois, três, todo mundo reclama, não é? É um crivo de dois, três e o resto. A razão exata é para submeter a crítica de pessoa que entende o trabalho. Não é para divulgar para a sociedade. Porque se fosse para divulgar para a sociedade, eu estaria fazendo remédio na minha casa e vendendo na esquina. Seria exatamente igual. O que eu acho que está certo é você ir vendendo para a sociedade. Não. Em primeiro lugar, eu tenho que debater com quem entende. Se ele sobreviver, aí sim passar para a sociedade. E hoje nós estamos invertendo isso. Só para vocês terem uma ideia de como eu estou falando faz sentido. Eu fui descobrir depois. Mas veja, tem revistas. A Science, por exemplo. Ela te dá três meses. Depois que ela publicou o trabalho, ela dá três meses para você submeter notas técnicas sobre o artigo. Alguma crítica técnica. Três meses. A PNAS, que é o Procídez da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, que é uma revista muito boa também, ela dá seis meses. Então, você percebe que tem revistas que sabem que, depois de publicado, precisa receber essa crítica. Na cabeça de muitos, publicou, virou verdade, pôs no látice, acabou e pronto. Não é essa a razão da publicação. E, se passar um certo período e não vier crítica séria, ok, ou é muito desinteressante, que nem crítica mereceu, ou, de fato, teve uma contribuição e a academia não apontou nenhum erro. Porque, quando o trabalho realmente é de interesse e tem erro, os especialistas leem. Leem e detectam o erro. Eles escrevem para a revista. Vai ser alguma nota, vai ser alguma coisa. Quando não é interessante, nem lê e morre. Fica por isso mesmo, mas desaparece. Então, a razão principal é que você está se submetendo à crítica dos seus pais. Por que se submeter à crítica dos seus pais? Para aumentar a nossa possibilidade, a nossa crença, a nossa confiança no trabalho. Para que isso possa ser usado não só por outros cientistas, mas por outras pessoas que possam ter alguma utilidade daquele conhecimento. Mas esse processo é necessário. Antes de você soltar uma vacina para a população, o que a gente faz? A vacina é testada. Primeiro, em experimentos com certos animais, isso, aquilo, vai. Depois começa com a população devagar. Deu problema? Não. Aumenta a amostra. Deu problema? Não. Aumenta a amostra. Deu problema? Para. É todo um cuidado. E a hora que libera para a população, é agora, vamos ver, né? Mas certamente dá um friozinho na barriga de quem fez aquilo. Para não estar soltando uma droga que nem a talidomida, que evitava o enjoo da mulher na gravidez, mas os filhos nasciam com problemas de deformação. Ou até o raio-x, né? Que foi uma maravilha. Década de 50, chegou nos Estados Unidos a todo vapor, última tecnologia, e descobriram que estava causando câncer nas crianças cujas mães eram submetidas ao raio-x. E mesmo essa informação tendo sido publicada na Lancer, de uma revista de alto nível, levou 10 anos, mais ou menos, para que as pessoas proibissem o uso do raio-x em pessoas grávidas. Então, esse é o motivo de publicar. Então, veja, nós temos certeza do trabalho que elas fizeram. A gente submete a revista, aumenta um pouco a nossa certeza, mas ainda é muito pouco. E agora nós vamos conversar com os especialistas, porém, o que eu frisei, pessoas de áreas paralelas têm que ler também, porque o conhecimento, nós não somos donos deles. Ah, isso daqui eu uso aqui numa planta, não sei o quê, o indivíduo vai usar lá em gente, de repente. Se não exatamente aquilo, o princípio daquilo, a ideia daquilo. Então, a coisa é multidisciplinar. Eu tenho trabalho, trabalho no comportamento de peixe, como foi falado. Eu tenho trabalho que foi citado na física, tenho trabalho que foi citado na discussão da área médica, o que fizeram, sei lá. Mas o fato é que as pessoas usam. E esse é o ponto interessante. Então, quando você escreve um trabalho, você escreve dois em um. Você tem que escrever um trabalho para quem é da especialidade e escrever um trabalho para quem é de áreas correladas. Só que você só pode escrever um. E um que atenda os dois clientes, vamos chamar assim, os dois leitores. E como você faz isso? Você faz assim, o trabalho, ele tem a hora que você abre o trabalho na revista, tem aquelas páginas e tal que vai ficar ali. Tudo aquilo ali tem que ser escrito pensando no leitor de área correlada. Pensando, principalmente, palavras simples. Evite os vergonhos técnicos sempre que possível. Tente tornar a sua leitura não pensando no especialista. E lembrando o seguinte, o especialista vai ler de qualquer jeito. Se ele é um especialista, ele vai ler. Ele está condenado. E os de fora, pode ser que não leiam. Porque se tiver meio chato, eu já peguei trabalhos. Tem tanta sigla ali no meio. Você não é da área. O que você pega, acaba descartando. Até entender isso aqui, e tem tantos trabalhos sobrando hoje por aí. Então, você escreve pensando em públicos mais gerais. Isso não significa baixar o nível lá embaixo. Não tem jeito. E toda informação ou as principais informações que são entendidas apenas pelo especialista, coloca elas como um documento anexo. Coloca elas como um dado complementar que ficam um link. Clica no link e vai lá. Então, por exemplo, uma parte do material de métodos, principalmente a parte que fala dos detalhes, coloca como um link. Não é que ela não é importante. É que não é todo mundo que vai entender. E se você põe no texto aquilo, a pessoa está lendo, ou ela pula, ou ela perde tempo, mas ela não vai entender. Tem partes do material de métodos que você precisa deixar lá. São três partes, mas ela dividida em quatro. Três você tem que deixar lá. A que você tem que deixar são os procedimentos específicos. Mas, para entender o que é isso, eu vou explicar as outras. Olha, tem uma que você vai caracterizar o sujeito do seu estudo. Qual espécie de planta que você trabalhou? Ou, qual a floresta que você trabalhou? Enfim, qual é o sujeito? Qual é o sujeito do seu estudo? É nele que você registra as variáveis do seu estudo. Então, você está trabalhando com alguma coisa genética. Usando células de uma certa planta, a planta é o substrato onde você está fazendo a pesquisa. Então, a planta é o seu sujeito do estudo. Porque, se eu for fazer aquele estudo, no mínimo, ele tem que dar o mesmo resultado naquele sujeito. Se eu mudar o sujeito, pode dar ou pode mudar. Ok. Então, isso é uma coisa que você tem que informar. Dizer qual é ele, colocar as informações suficientes que o leitor possa aproveitar para entender a discussão, para entender as conclusões. isso o cientista sabe do que ele tem que colocar. Segundo bloco. Segundo bloco. É o delineamento da pesquisa. Que é o planejamento intelectual. O delineamento é como você planejou as linhas mestras da pesquisa. Não são os detalhes. Você pensar na construção de uma casa, pensa que o delineamento é fazer a planta da casa. e a execução para construir a casa, aí são os procedimentos específicos. Eu posso olhar a planta, achar bacana, os detalhes, eu não entendo nada. Certo? E depois, no fim, você vê se a casa ficou boa ou não. Então, o delineamento é isso. E o delineamento, quem faz é o cientista. Segundo bloco, tem que estar lá. E todo cientista, seja de aula paralela ou não, ele tem que entender isso. Entender as características mínimas do sujeito, ele vai entender. Pelo menos saber que é de tal espécie. O delineamento, ele tem que entender. Qualquer cientista de qualquer área tem que entender o delineamento. Porque ali não tem técnicas específicas. Tem o nome das variáveis. Mas ele não precisa nem entender o nome das variáveis. Ele pode substituir por letras. A, B, C, D, E. E entender a proposta metodológica que vai, por exemplo, testar uma hipótese ou que vai descrever, vai caracterizar uma certa variável ou um perfil qualquer. Esse é o segundo. O terceiro é, como eu já tenho o delineamento, agora eu vou dizer como vai ser montado em todos os detalhes, sem repetir o delineamento. Então, esse terceiro bloco é bem específico. Esse só quem trabalha na área vai entender os detalhes. Não todos, mas a maioria. Então, esse terceiro você pode pôr como um suplemento, material suplementar, uma coisa assim. E o último bloco, que é um bloco que pode até sair do material em metros, você vai fazer o quê? No último bloco, você vai colocar as ferramentas que você vai usar para analisar os resultados. não a parte técnica, não a coleta de dados, é a análise dos resultados coletados. Por exemplo, se eu tiver número, vai usar estatística. Aí você vai dizer quais testes estatísticos você vai usar. O software não é relevante, mas o teste é. Porque se trocar de software, mudar o resultado do teste, algum deles está errado. não é? Então, isso só para mostrar para vocês como a gente tem que pensar muito no nosso leitor. Tá? Estruturalmente, eu sempre falo assim, é fácil escrever um artigo científico. Porque eu vou contar a minha pesquisa e o meu pensamento e as minhas conclusões para outro cientista, seja mais específico ou não. Eu vou contar para ele. se eu não sei contar, eu não sei escrever. Não tem como escrever sem saber contar. Tanto é que uma das recomendações é a seguinte, antes de escrever, faça uma projeção, um PowerPoint. Pode não ser PowerPoint, pode ser outro programa. Faça uma projeção, uma apresentação curta, uns 15 minutos, explicando o seu trabalho. os pontos centrais do seu trabalho. Repita essa apresentação umas 15, 20 vezes. Pode ter público ou pode não ter público, mas faça isso. A hora que você sentir que aquele discurso está claro para você, você sabe exatamente a função de cada resultado, onde você chegou, você sabe tudo isso, aí você senta para escrever. informações específicas, você pode até colocar depois de você montar o texto, a estrutura central do texto. Mas é importante isso. Muita gente começa a escrever o trabalho, nem sabe direito qual é a conclusão, já está começando a escrever o trabalho. Isso não existe. Isso não funciona. Nunca vai virar uma excelência. Pode até publicar, mas nunca vai ser o melhor trabalho. cada revista publica os trabalhos do nível mais baixo da revista para cima. E, normalmente, a revista aceita desse nível para cima e, normalmente, quem define os para cima é a qualidade do autor. Por exemplo, pode pegar a Nature, a Science, as grandes revistas, as mais famosas. Você vai ver que, se você olhar, você vai ver que tem alguns trabalhos que chegam a receber. menos de cinco citações até depois de cinco anos e publicado lá. Inclusive, com zero, às vezes. Se você fizer essa conta, você vai ver. Pega lá os trabalhos publicados em tal ano e vê quantos desses trabalhos tiveram menos que cinco ou que tenha zero. Você vai ver que tem alguns. Então, veja, a revista aprovou, mas a comunidade que leu não se interessou. e olha o que estou falando de revista top e a comunidade não se interessou, mesmo assim. Então, ela pega, daqui para frente, dá. Agora, se vai explodir, se vai ser que tem trabalho, se vai mudar a realidade da ciência, aí é uma outra história. Então, o autor faz toda a diferença depois do trabalho publicado. Eu, na minha carreira, sempre publiquei pouco, mas eu tirei água de pedra. Vocês podem ter certeza que eu tirei água de pedra. Eu tinha coisas simples, mas eu fazia coisas, chegava num nível que, para fazer aquilo chegar num nível, e não era escrever bem, não é isso não. É extrair ciência boa dali. Escrever sempre foi difícil e é difícil, mas fazer isso. O que as revistas querem publicar é ciência. boas revistas querem publicar ciência. Elas não querem publicar pesquisa. Publicar ciência. É importante saber, então, a diferença. O que é a pesquisa e o que é ciência. Quando você faz a pesquisa, você tem um objetivo da pesquisa que, basicamente, vai ser duas coisas. Ou você quer caracterizar algum quadro, alguma coisa, uma molécula, uma planta, uma floresta, caracterizar, sei lá, as espécies existentes em tal lugar, caracterizar, enfim, alguma coisa, que é tirar um retrato daquilo, dizer como aquilo é, como aquele sistema é, se for um sistema um pouco mais complexo, mas você pode também, isso você pode fazer. Ou, então, você vai trabalhar com as suas variáveis, não só para dizer o que elas são, mas para saber a relação entre elas. e quando você estuda a relação entre elas, você tem hipótese. A relação suposta é uma hipótese. Então, o cientista faz, basicamente, isso. Tira retrato de coisas ou testa hipóteses que são relações entre variáveis. Quando você faz uma pesquisa, você está buscando elementos para encontrar a resposta a uma pergunta. A pesquisa tem que ter uma pergunta. eu posso fazer uma pesquisa na fazenda de uma pessoa que tem uma certa produção de animais, de plantas lá e tal, e fiz uma pesquisa para saber qual a melhor forma de melhorar a produção naquele local. E fiz um jeito, ok, encontrei uma solução, aplicamos e deu certo e melhorou a forma de produção dele. isso que eu fiz, eu tinha um problema, no problema eu vi uma pergunta, da pergunta, eu fiz uma pesquisa planejadinha, científica, e encontrei uma resposta. E deu para o indivíduo usar isso daí. E aí é uma pesquisa. Posso fazer pesquisa de diversas naturezas. Porém, a partir do momento que eu consigo extrair da pesquisa padrões mais gerais, eu consigo colocar esses padrões mais gerais na ciência. Imagina a ciência, uma rede de conhecimento aqui em cima, formada por trabalhos científicos feitos, mas o quê? Conhecimento geral. Conhecimento mais geral. conclusões mais gerais. Então, aquela fazenda que eu estudei, que aquilo funcionou, pode ser que só funcione ali. Mas, se eu tiver elementos para mostrar que aquilo ali tem alguma coisa geral, que pode ser mais ampla do que aquilo, eu vou tentar mostrar isso na ciência. Porque, senão, coitado, deixa o senhor Antônio lá, a dona Maria lá, eles estão lá, felizes com a fazenda dele. eu usei o método científico e resolvi um problema para eles. Mas eu não preciso ter feito ciência. Mas eu posso fazer ciência. Então, quando você percebe padrões, você tem que provar que esses padrões são válidos. E tem coisas, vocês estão na genética, tem coisas da genética que, na hora que você descobre em uma pesquisa, você tem certeza que aquilo lá não é só daquela situação, é uma coisa mais geral. muitas coisas são assim. E isso que é geral, você publica lá, não por causa da fazenda do senhor Antônio e da dona Maria, você publica lá porque é um padrão geral. Geral, não precisa ser geral, absoluto, mas um pouco mais geral. Porque daí é desse conhecimento aqui em cima que outras pessoas vão poder usar, fazendo os ajustes por suas especificidades. especificidades. É assim que a ciência funciona. Não dá para ela conhecer tudo, falar isso daqui vale para todo lugar do mundo. Não. Ela pega padrões e vai publicando os padrões. E como são padrões, mais gerais ou menos gerais, são padrões, eles podem ser usados por outras pessoas. Por isso que, quando a gente faz pesquisa e extrai ciência dela e publica, nós temos chance de ajudar muito mais gente do que aquela turminha que a gente ajudou aqui embaixo. Esse é o poder da ciência. E isso é o que as revistas querem publicar. Tem uma revista na área médica que ela pede para os autores escrever o seguinte, fazer uma tabelinha que eles põem dois blocos assim. O de cima, eles pedem para dizer o seguinte, qual é o cenário, qual é o cenário desse estudo? E o de baixo, eles pedem para dizer o que o seu estudo adicionou a isso. Então, o que as pessoas fazem? No cenário, eles colocam qual é o gap, qual é o pulo, o buraco que está faltando ser preenchido. Eles mostram. E no de baixo, eles mostram como eles preencheram aquilo. E isso fica até antes da introdução do trabalho. Uma tabelinha para quem for ler, já bate o olho ali para saber se interessa ler ou não. Então, esse é um ponto importante. Porque, se nós não soubermos distinguir claramente isso, nós vamos ter dificuldade de saber exatamente para onde o nosso trabalho deve ser enviado. E, quanto mais top de linha revista, maior deve ser o alcance desse padrão que nós estamos passando. Está certo? Na época da pandemia, agora, teve gente que jamais publicaria um trabalho de revista boa e acabou publicando. Porque o mundo, em relação à questão da Covid, o mundo estava sedento por dados. Eles precisavam de dados. Olha, lá no país não sei de onde, numa cidade e tal, o cara publicou não sei o quê. Opa, tem dados. Dados, dados, dados. E vamos processar isso aqui e alguém vai fazer ciência disso. Não é? Então não é porque você publicou que naturalmente... Só que isso foi um facilitador. Agora, outras áreas, não. As nossas áreas continuam do mesmo jeito. Então, se forem só dados no lugar do restrito, talvez muitas revistas não se interessem. Falar, publica aí no Brasil, publica aí onde você está. Então nós temos que saber exatamente esse foco para preparar o nosso trabalho. Ok? Um outro ponto importante dentro do processo de publicação é pensar assim, como é que eu vou montar o trabalho? Ó, pode falar o que for, mas o trabalho tem uma estrutura fácil de entender. Tá? Primeiro, ele tem uma introdução, falar, mas eu sei o que vai na introdução, sabe? mas não sei se sabe. Veja assim, a introdução, ela tem que mostrar para o leitor, tá? Ele tem que mostrar para o leitor qual é o trabalho que vem ali na frente, tá? Que é diferente do projeto. No projeto, eu tenho que dizer qual é a ideia, fundamentar muito bem para convencer as pessoas a apoiarem aquela ideia. A introdução no artigo que já está pronto o trabalho, não tem isso. eu só tenho que apresentar para ele o que vem ali para frente. Porque é assim, não adianta atrair leitores, nós precisamos atrair os leitores certos. Atrair um monte, ter um monte de curtido, um monte de download, não precisa ficar nada. Eu tenho que atrair leitores que realmente se interessam para o nosso trabalho. E para isso, eu tenho que deixar muito claro desde o início qual é o trabalho, o que vai ter lá dentro e do jeito que seja fácil de entender. Porque às vezes um leitor um pouco mais distante da minha especialidade, ele pode olhar e não entender e achar que não interessa. Aí foi um prejuízo. Então veja, antes da introdução, o título já tem que dizer qual foi o seu melhor achado. Sua principal conclusão, tem que estar no título, de cara, é isso aí. Os leitores de Google vão ler o título e vão ficar felizes e não vão ler o resto. Mas o cientista tem que ler o resto. O cientista não se conforma com a superficialidade. Ele quer ler o trabalho. Então, ele tem que saber se o mais importante do artigo são as conclusões que precisam dos dados, evidentemente, mas o que vai ficar paciência são as conclusões. Então, eu tenho que saber de cara qual a tua melhor conclusão, porque as outras estão abaixo. Se essa é a melhor conclusão, eu posso ver se me interessa ler ou não. Então, você lê a principal conclusão já no título. Não é dizer assim, olha, um efeito de não sei o que lá. diga qual é o efeito em linguagem de gente, que as pessoas entendam. Porque se ficar com aquelas linguagens que tem que fazer curso para entender o título, você está escrevendo ali para a sua comunidade. Só que tem gente de fora que pode usar isso de monte. O resumo é uma expansão do título. No máximo 100 palavras, você já faz um resumo que vai expandir o título. E, basicamente, se você quiser uma formulinha para fazer resumo, eu vou passar aqui agora. A revista exigiu o outro. Mas assim, você escolheu a revista. Escolhe a revista de acordo com os critérios que você gosta de enverdação. Porque tem revistas que são top, mas são horríveis para escrever. Então, veja. Faça assim. Imagine três sentenças. Vai fazer três frases ali. Escreve a do meio primeiro. O que você põe na do meio? A do meio você põe assim. Olha. O seu principal achado. O seu principal resultado. Um ou dois. Mais forte. Lógico que pensando na tua conclusão mais forte. Certo? Está conectado. Coloca ele ali. Não precisa pôr número, nada. Só diz o que deu. Isso, isso. Não precisa pôr estatística, nada. Só põe isso. Embaixo, na terceira, aqui de baixo, você coloca a principal conclusão. Conclusão é o quê? Porque o leitor tem que aceitar a goela abaixo. Não é sugestão, quem sabe. Não. Isso aqui, com esse trabalho, eu provei. e a mais ampla que você tiver. Coloca ali embaixo. Você pôs o principal resultado, os principais resultados, a conclusão. E a primeira frase, o que você põe? Olha para as duas de baixo e se pergunta que informação eu poderia colocar aqui no começo para ajudar o leitor a entender a segunda e a terceira. aí você pensa e acha uma informação. Isso é aquela história. Para escrever um artigo, tem que ser cientista e tem que saber pensar. Então, não dá para fazer checklist automático. Se der, se eu já tinha feito, tinha feito um monte de app por aí. Não dá, não dá. Vocês podem fazer com as genéticas, app de sério. Aí ajuda bastante. Então, eu vejo o seguinte. Com três frases, você faz. Se tem adequado, tem problema. Mas só para mostrar que com pouca coisa você expande o título. Na introdução, tem três coisas importantes ali. E as três que tem que fundamentar. Uma é o problema. O problema, o que é? É algo que, se não for resolvido, traz algum prejuízo. Olha, precisa resolver isso, porque senão a gente não vai para frente. Isso daqui a gente não consegue desvendar tal coisa se não resolver isso. Vira um problema. Tá? Olha, está morrendo planta, está morrendo gente, está morrendo... É problema. Então, você põe o problema e explica por que ele é relevante. Se ele é óbvio, se isso apõe ele, todo mundo já vai saber. Depois do problema, você coloca pergunta. Porque do problema, para resolver esse problema, pode ser que surjam duas, três perguntas importantes de serem resolvidas para resolver o problema. Você pode escolher uma, duas, aí você que vê do tamanho do seu trabalho. Então, você escolhe isso e mostra a pergunta e mostra que ela também é relevante, porque só ser pergunta não adianta, tem que ser relevante para o problema. E da pergunta, você mostra por que você, então, pensou neste objetivo ou nesses objetivos. isso fecha a introdução. Lógico que se você precisar definir algum termo, aumentar o alcance do entendimento da sua introdução, melhor. Não tem problema, pode fazer. Mas é isso, daí tem que estar lá dentro. Isso tem que estar. Se não tiver, a introdução está apurada. E você vai para o material e métodos, de forma mais tradicional, vai para o material e métodos que eu já falei as quatro partes dele. O material e métodos, você vai agora para o resultado. Resultado é o seguinte, quando você está escrevendo o artigo, você não está só mostrando o seu artigo para o leitor, que nem eu falei no início. É um pouco melhor que aquilo. Você está mostrando para o leitor o seu raciocínio. Ele tem que entender o seu raciocínio para poder julgar o seu trabalho. E para entender raciocínio, é que nem aula. Na aula, você escolhe as coisas que você apresenta de acordo com o que você quer passar para os alunos. Então, eu vou dar uma aula que nesta aula, especificamente, essa estrutura que eu estou mostrando aqui, ela vai ser apresentada, ela vai ser projetada. É um slide que eu vou projetar. Por quê? Porque nesta aula, essa informação é muito relevante. numa outra aula, essa informação vai ser uma informação mais trivial. Eu só vou falar dela e pronto. Você percebe que a informação, nós temos que dar ênfases diferentes. E nos resultados, você dá as ênfases diferentes fazendo da seguinte forma. Estou falando só um aspecto para definir a questão dos resultados, mas é um aspecto importante. o que mais chama a atenção do leitor na hora que ele olha para os resultados? Figura. Segundo lugar, tabela, que é mais chata de ler, porque ele tem que ler, fazer conta na cabeça, ver se é maior, se é menor. Ah, mas lá estão os números. Dane-se, Osmão. Na figura também estão os números. Ninguém está inventando. Os dados brutos vão estar anexados no trabalho. Então, a figura é boa para mostrar relações. Então, se você testa a hipótese, alguma hipótese, comparou algo com algo, você está prestando hipótese. A figura é a melhor apresentação. Por quê? A hora que você bate o olho, você já pega a ideia. Ok? Tá. E a tabela? A tabela é boa para caracterizar coisas. Eu não estou comparando nada com nada, eu estou caracterizando. Olha, as características dessa molécula são essas, essas, essas. Veja o exame de sangue que a gente faz, exame clínico. Eles vão lá, fazem o exame de sangue, como é que vem o resultado? Em número. E do lado vem uma faixa para você ver a normalidade daquilo perante essa faixa. Mas é em número, porque ali é importante ver o número. Se ver o número não for importante, então vai ser figuro. Mas, normalmente, em primeiro lugar, figura, segundo, tabela, e terceiro, texto. e outros que podem aparecer como arquivo de som ou vídeo. Mas isso é o que você faz. Basicamente isso. Então, com isso, você está dando ênfase diferente para a informação. Não adianta pegar uma informação menos importante e fazer uma figurona com ela e o resto, a mais importante, é uma linha lá no meio da tabela. o leitor até ele perceber isso vai demorar. Então, esse é o padrão. Outra coisa também é olhar a conclusão para ver o significado dessa informação perante a conclusão. Então, basicamente, isso. E no escrito do resultado, você não precisa ficar repetindo o que tem na figura e na tabela. Você vai dizer o que você vai tirar da figura e da tabela, qual a conclusão que você tira de cada figura e tabela ou conclusões. Você vai colocar isso no texto porque isso você vai levar na discussão. E na discussão, na hora que você chega na discussão, o que você vai fazer? Uma fórmula simples. Escreva no primeiro parágrafo o seguinte, onde você chegou. Ou seja, quais as principais conclusões. Explica o ponto final do seu trabalho, no primeiro parágrafo. Nesse trabalho, nós mostramos isto, 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 isto. Se quiser falar da importância dele, pode falar, não tem problema. Mas, diga, é como se fosse uma síntese de onde você chegou. A partir daí, o que você escreve nos próximos parágrafos? Prove que o que você falou no primeiro é verdade. aí você se arranja como fazer, né? Pouco tempo não dá para explicar todos os detalhes, mas aí você se arranja como fazer. Mas esse é o norteamento, tá? E tem conclusão? Se a revista pedir, você põe as suas conclusões que apareceram nessa discussão. Não pode aparecer conclusão nova. Não tem sentido. A discussão é para provar que as conclusões são válidas, mostrar o teu raciocínio. Então, tudo que está ali vai para lá. se não tiver o item conclusão, deixa fora. O item conclusão é mais para facilitar a vida do leitor, para mostrar para o leitor, para ficar mais fácil para ele ler. Não é nada, não é uma coisa separada da discussão, tá? Então, você discute para mostrar onde você chegou. É isso, basicamente. Se pegar o trabalho, é praticamente isso. A escrita em si, a escrita em si é um outro capítulo, né? Por quê? Porque não adianta você escrever se você não estrutura direito. Se não adianta estruturar direito se você não escreve. leiam sempre trabalhos e revistas de alto nível, mesmo que não seja da tua especialidade. Leia, mas não é ler, leia olhando a ligação, como que ele fez uma argumentação, o que que ele pôs nesse parágrafo. Lembre o seguinte, cada parágrafo tem que ter uma ideia central, uma e apenas uma. Essa ideia central, a gente coloca numa frase no parágrafo. O mais comum e bom é você colocar na primeira frase. É isso que eu vou dizer aqui. As outras frases, você prova que aquilo é verdade, mostra que ele é verdade e termina com um gancho para o outro parágrafo que também começa com a ideia central daquele parágrafo. Então, você pode fazer um planejamento de quais ideias você vai colocar e em qual sequência você vai colocar na sua discussão. Vou falar disso, depois disso, disso, disso. Planeja, muda a sequência, deixou a melhor sequência. Por isso que você fez várias apresentações orais, isso está resolvido. Agora, você começa a escrever do zero, aí é mais difícil. Aí, você faz e monta esses parágrafos. Você põe as ideias, agora cada ideia se transforma na primeira frase de cada parágrafo. Agora, você pega cada um desses e prova que está válido, explica melhor se for o caso e tal, e faz uma ponta e no final com o próximo parágrafo. Isso dá fluxo no seu texto. Isso você pode fazer na introdução, na discussão, pode também fazer nas outras partes, mas as partes mais complexas são essas duas, introdução e discussão. E vá treinando a ler revistas boas para perceber como as pessoas escrevem de forma sintética. Não adianta só ler, tem que ler prestando atenção. e não adianta ler qualquer coisa, tem que ler revista boas. Se você começar a ler trabalhos que fazem coisas ruins, você vai fazer coisas ruins. E lê assim, é um atrás do outro. Está certo? Bom, gente, há meu tempo, acho que eu já estou explorando. Eu dei um panorama geral para vocês e fico à disposição para vocês se tiverem algumas dúvidas, algumas questões. muito obrigada, doutor Volpato. Pessoal, se alguém quiser tiver alguma dúvida, pode enviar no nosso chat, que daí eu leio aqui para ele. Obrigada. 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 Professor, a Ana Letícia perguntou, ela agradeceu pelo bate-papo e perguntou o que o senhor acha de selecionar a revista antes de começar a escrita do trabalho. Você pode selecionar a revista. Olha, você seleciona a revista na hora que você tem o trabalho montado na sua cabeça. Primeiro ponto. Enquanto você está analisando o dado, ainda não, são só sonhos. Aí, a hora que você descobre o discurso coerente e forte que você tem, agora você já falou isso daqui, eu vou publicar em tal revista. Você escolhe lá uma, duas, que seja, ok. Aí você escreve o texto, ok, mais próximo daquela revista, mas também não precisa se preocupar muito com a revista. Se ele for negado, você vai ter que mudar tudo para outra revista. O importante é você ter o texto central. O resto é detalhe que muda de acordo com a revista. Então, você pode escolher, na hora que você tem a ideia central, você sabe qual é o seu discurso, você pode escolher a revista. Antes disso, não. E se for negado, veja o motivo da negação. Vale a pena mandar para uma outra revista do mesmo nível ou eu vou ter que baixar o nível? ou pela crítica eu melhoro o meu trabalho e mando para a revista assim. Aconteceu comigo algumas vezes. A revista nega, você falou, mas tem razão, mistura, mas ficou melhor, vamos para uma de cima. E aí vai, é o processo. Essa crítica ajuda em alguns pontos assim. O David Silva pediu se você tem algum livro para indicar para melhorar a escrita e também se você tem alguma dica para sintetizar artigos com muitas informações, pois algumas revistas elas exigem um número muito pequeno de páginas. Olha, bom, livro eu sou suspeito para falar. Eu tenho 12 livros na área. Desses 12, eu tenho 14 livros publicados, 12 estão nessa área e desses 12, 11 tratam direto e indiretamente da questão da redação científica. É como abordagens diferentes. Quantos livros você tem sobre um certo tipo de plano? É um monte, espalhado para o mundo. São abordagens diferentes. A ideia central está em todos. Bom, então deixa eu falar, se quiser algum dos meus livros você vai encontrar na Amazon ou vai encontrar na bestwriting.com.br. Nesses dois lugares vocês acham. E aí eu tenho livros mais conceituais, menos. Eu tenho o Guia Prático para a redação propriamente dita. Eu tenho o Dicas que o Guia Prático está no fim de estoque. O Dicas para a redação, mas que não é de Dicas, Diquinhas, é Dicas que tem que pensar, que eu mostro. Tem alguns caminhos ali, acho que eu tenho uma literatura extensa e eu não escrevi tudo isso achando que não era para usar. Então, eu sou suspeito para falar, mas é aquilo, vou falar o quê? Vou falar, tem esses 12 livros, mas tem esses outros para vocês comprar aqui, porque eu escrevi isso aqui para não ter que fazer. Não, não é bem verdade. Eu escrevi porque eu achei necessário, essencial. Essa era a pergunta e continuando, a pergunta. Ele pede alguma dica para você sintetizar artigos que contêm muitas informações. Nós somos pouco objetivos por formação. O latino-americano não é muito assim. Alguns pontos podem ser vistos. Então, veja o seguinte, tenta treinar a pegar frases e reduzir a frase sem mudar o sentido. Eu fiquei, acho que 14 anos, mais ou menos, como editor de revista. E um treino que você desenvolve ali é cortar coisas do autor que ele não possa reclamar porque você não mudou nada do sentido. Isso a gente desenvolve, mas é treino, é que nem aquela história, posso te ensinar como incessa uma bola de basquete, mas se não treinar, não vai incestar. Então, é o quê? Começa a pegar frases, brincar mesmo. Eu, quando eu escrevo, eu tenho, minha vida social é no líquido, tá? Eu, tudo que eu escrevo, eu ponho, às vezes, eu levo uma hora para fazer uma postagem, cinco, seis parágrafos, mas eu fico, primeiro que a gente era besteira e não vê e tal, né? Mas, às vezes, não cabe. Agora eles aumentaram o espaço para mim, pelo menos, tá bom. Mas, antes, era um sacrifício, então, eu ficava e eu ia contando, contando, até chegar lá. Então, essas coisas são coisas do dia a dia que a gente pode usar. Muita gente, hoje as pessoas escrevem muito mais do que antes e leem mais do que antes. Só que elas lêem porcaria, lêem Facebook, escrevem no Facebook e tudo errado. Então, não adianta nada. Estão escrevendo. Agora, tenta escrever no Facebook, tentando não cometer erro e tentando ser sintético, tá? Já que a gente está escrevendo o tempo inteiro. Eu faço isso, eu não consigo escrever uma frase muito errada e deixar passar, entende? E isso é um treino. Agora, quantas vezes a gente escreve na mídia social? Ah, mas leva tempo. Eu sei que leva tempo, mas está aprendendo. Se não, você só está vomitando coisa e não está aprendendo. Leia revistas top, que normalmente elas escrevem de forma mais sintética, tá? Um erro muito comum na escrita é quando a pessoa usa mais de uma palavra para expressar uma ação. lembra, cada ação tem uma palavra, exceto a questão do tempo verbal, né? Pretérito e perfeito, não sei o que é lá, que aí você vai usar duas. Mas, ao invés de dizer, isso daqui provocou um aumento, nossa, que aumentou. Então, você vai cortando palavras, né? Tenta pegar sentença por sentença e falar, não dá para enxugar isso aqui. É uma questão crítica, natural da gente. Como é que eu poderia escrever isso daqui, né? e ler livros, livros, né? Ler artigos de revistas como Science Nature, por exemplo. Porque elas escrevem de forma sintética, né? Então, é fazendo isso, usar o nosso dia a dia para fazer isso. Eu acho que é uma boa alternativa, né? Se o pessoal caprichasse na escrita, olha, a turminha estava escrevendo muito bem, mas o pessoal escreve de qualquer jeito na mídia social. então, é como você fala errado um negócio, é como você falar errado a vida inteira. Pode falar quantas vezes for, não vai mudar, né? A menos que haja uma crítica ali em cima, tá? E olhar coisas boas, eu acho que esse é o caminho. Você me pensa assim, mas não tem como enxugar? Faz como se fosse um jogo, uma brincadeira com você mesmo, né? olha a coisa, pega uma frase, um negócio assim, não dá para enxugar? E dá. Se você colocar na ordem direta, já ajuda. Você pode usar ordem direta ou ordem indireta, tá? Há situações em que a voz passiva é boa para fazer ligação entre frases. E há situações em que não. Então, o texto normalmente se escreve na voz direta, a ordem direta é sujeito, verbo, predicado, na verdade, o verbo faz parte do predicado. Sujeito e o que vem para frente, ok, mas quando você põe na voz passiva, você inverta a situação. Você pega uma relação de interferência, A afeta B. A afeta B, ordem direta. Isso fica curto. Se eu inverter B é afetado por A. Já aumentou. Já aumentou e ficou mais difícil de entender. Porém, quando você escreve um parágrafo, por exemplo, você tem que fazer conexão entre as frases que estão no parágrafo. E uma coisa importante lembrar é a seguinte, o leitor, quando está lendo uma sentença, uma frase, ele está lendo e conforme ele vai ganhando palavras, ele vai entendendo melhor a frase. Conforme ele vai ganhando palavras e entendendo melhor, ele vai prestando mais atenção. O grau máximo de atenção do leitor é no fim da frase e não no começo. Então, se faz assim, começa a frase com algo que seja já conhecido do leitor. Porque ele já viu no texto, alguma coisa assim. depois você vai trazendo informação e a parte principal, deixa eu ver a frase, para ele, onde ele está entendendo tudo. Aí você põe o ponto central. Na frase seguinte, a parte final da frase anterior, ela era desconhecida, agora ficou conhecida, ele leu. Você começa a frase seguinte com aquela informação que terminou na outra. porque agora ela já é conhecida e termina com uma outra novidade, que vai agora começar a outra frase. Se você fizer isso, é meio matemático, mas no mínimo fica bom. Está certo? Então, você vai ligando as coisas. Então, veja, eu vou usar a voz passiva quando a causa for a novidade. Aí eu jogo ela no fim da frase. Tá? E quando o efeito for a novidade, então, eu ponho na ordem direta porque a novidade vai ficar no fim, que é o efeito. E isso fez não sei o que lá. Então, são essas formas de prestar atenção e de olhar. Tem muita coisa lógica, mas estou dizendo e só isso daí já te dá uma abertura que você não imagina. O Jorge Deu Fim perguntou qual é a opinião do senhor com relação ao tamanho dos parágrafos nos artigos científicos e qual seria o número de linhas ideal para cada parágrafo nas diferentes seções de artigo. Ora, não há número ideal. E isso não tem nada a ver com a parte do artigo. Isso é lenda. Esquece isso. o que faz um parágrafo ser longo é ele defender duas ideias e está tudo grudado lá. O parágrafo defende uma ideia. A top sentença é a sentença que dita aquilo lá. Quando você terminar de explicar tudo aquilo, acabou o parágrafo. Raramente, eu diria raramente não, na ciência você não vai ter parágrafo de uma frase, de uma sentença. Por quê? Porque senão virou uma coisa cabalística. Isso é assim. Ponto. Faz parágrafo. Não, eu tenho que mostrar porque é assim. Explicar. Então, vai ter pelo menos duas, três, quatro, quantas? Depende do que você escreveu. Depende do que eu estou tentando demonstrar. Certo? E é aquilo que eu vou demonstrar. Então, eu vou falar isso daí. Pode ser que eu fale a primeira falha. Isso acontece assim. Agora, na segunda frase, eu vou dizer que tal coisa, que tal os dados mostraram isso, 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 ou seja, indicaram isso, 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 ok, eu estou dando o resultado que sustenta aqui. Agora, eu vou explicar melhor por que é assim. Ou seja, eu faço um conjunto de coisas. Se eu precisar escrever uma página ou duas páginas fazendo isso para explicar uma informação só, tem que ser esse tamanho, não tem como. Porque se eu tirar alguma informação, eu deixo aquela explicação prática. Então, quem determina o número de linhas, o número de frases, é a informação que a gente precisa para fundamentar a essência do parágrafo. E isso pode acontecer em qualquer lugar do texto. Pode ser que na introdução eu faça um parágrafo e rapidamente eu demonstro. Ou seja, em quatro, cinco linhas, matou o parágrafo. Pode ser que em outro lugar eu faça... Então, o lugar não tem nada a ver. Tem a ver o conteúdo que você está falando. Então, não adianta. Mesmo que eu tirasse uma média, saberecesse uma média, saberecesse não, calculasse uma média para cada setor do trabalho dentro da especialidade de vocês. E me disse, em várias revistas, em vários revistas, em vários autores, eu peguei uma média. Eu vi que na introdução a média foi tanto, no outro é tanto, no outro é tanto. O que isso significa? Nada. Primeiro que a média nunca é boa. Porque acima da média você tem o melhor e abaixo da média você tem o pior. A média nunca é boa. Se média fosse boa, todo mundo passava com cinco e ganhava prêmio. Não. Quem ganha prêmio não é quem passa com cinco. Não é assim? Então, veja, e não é porque a média é essa que naquele trabalho que você está escrevendo essa média tem que prevalecer. Será que não faz sentido? Nós temos que olhar o conteúdo do que nós estamos dizendo. É a mesma coisa que eu falar assim, numa palestra você não pode usar frases com mais de tal tamanho. Numa palestra você tem que fazer introdução em cinco minutos ou não sei o quê. Depende. Depende do que você vai introduzir. Depende do que você está falando. O brasileiro tem dificuldade de entender a coisa e entender que cada artigo é um artigo. Eu não posso copiar do outro. Eu posso pegar ideias, mas eu tenho que saber se se aplica no meu artigo. Se não se aplica, eu não uso. E para saber se se aplica ou não se aplica, eu tenho que saber o que eu tenho que pôr ali. Porque se não, gente, a relação científica estava resolvida. os engenheiros querem fazer as coisas, mas não dá certo. Eu dou aula para a engenharia também. Não dá certo. Doutor Gios, a gente está passando aqui do tempo, mas se eu pudesse fazer uma pergunta assim como última pergunta. Pode, lógico, tranquilo. Tem alguma diferença que você acha que vale ressaltar quando a gente pensa em escrever um trabalho em inglês? assim, eu digo de diferença do inglês para o português, mas porque você comentou de voz passiva e ativa. Quando é voz passiva e ativa, não tem diferença. Isso que eu falei você vai encontrar em livros de escrita científica e em inglês também. Então, não é isso. Ah, o inglês eles falam muito na voz passiva. Isso é lenda também. Nós vivemos de lendas. Esse é o grande problema. Por quê? Porque todo mundo não sabia e tinha que dar uma explicação e arruma uma explicação. E aí vão criando essas lendas, vão passando. Então, agora, quando a gente faz uma leitura transversal da ciência, de diferentes áreas, convive bastante tempo ali dentro, a gente vê que não é assim. Com relação ao inglês especificamente, é óbvio que a expressão, o pensamento de quem está expressando em inglês é diferente do nosso. nós temos uma gramática diferente, algumas coisas diferentes. Então, se nós traduzirmos tal e tal, não vai ficar bom. Eu digo o seguinte, é muito difícil nós escrevermos um texto de excelência em inglês. O indivíduo que fala assim, mas fulano foi lá, ele fez outro lado, ficou cinco anos nos Estados Unidos. Tá, cinco anos ninguém aprende a escrever em inglês. Ele sabe inglês talvez melhor que a gente. quantos anos vocês moram no Brasil? Vocês foram alfabetizados aqui? Quem daqui escreve um português impecável? É essa a questão. E por que ficou cinco anos lá e então voltou e escreveu? Não, ele tem mais vocabulário, isso, aquilo, vai ajudar várias coisas, sem dúvida, mas não. O próprio americano não escreve bem inglês. Da mesma forma com qualquer outra população em geral não escreve bem na língua deles. No Brasil também, você acha que em geral o brasileiro escreve bem? De nada. Então, para escrever um inglês de alto nível é outra coisa. Eu digo o seguinte, você tem que conseguir montar o seu trabalho, tá? Montar o seu trabalho, escrever em inglês, agora fala um pouquinho mais sobre isso, escrever em inglês e depois que escrever em inglês, está em inglês o texto, eu mando meus trabalhos para a revisão, tá? Que revisão? Ah, o professor de inglês aqui do bairro? Não, não dá. Ele é formado em outra vertente. Eu mando para o grupo Nature que eles têm um trabalho de correção. É o NPL, acho que é Nature Publishing Group, é Language Editing, alguma coisa assim, Language Editing, é uma coisa assim, e tenta pegar. E veja que chega da Nature porque tem uns nomes parecidos de empresas que por acaso escreveram os nomes parecidos, né? Para ver se sobe alguma coisa para eles. E às vezes você compra um gato para o levo, tá? E não há problema nenhum nisso, eles não estão escrevendo o teu discurso, eles estão corrigindo a tua forma de expressão dentro do seu discurso, eles não podem mudar o seu discurso, tá? Isso não veja o problema e o futuro disso sabe qual vai ser? Eu aposto com qualquer um, eu não vou estar vivo para ver, mas eu aposto. As traduções estarão num nível tão alto, traduções automáticas, estarão num nível tão alto que eu vou escrever no meu idioma, cada um vai ler no seu, eu vou ler o deles no meu idioma e sabendo que está bem feito. só que isso vai demorar ainda algumas décadas. O Google patina para escrever, é um negócio difícil, mas vai chegar, precisa de 50, 60 anos, aí acabou o problema. Aí nós vamos ter uma democracia de conversa, porque hoje se você for discutir com o americano, ele te enrola para que você não saiba inglês. Se ele quiser, ele te enrola, se ele for maldoso, ele fala de um jeito que você não entende direito, te joga numa situação difícil, a gente poderia fazer isso, se fosse o contrário. Quando acontece isso, eu falo assim, então eu vou falar em português? Se você não sabe falar em português, então fica quieto. Sabe? É, você tem que falar isso, por que eu tenho que ser inglês? Tem que ser, tem saída, mas... Então, esse é o caminho. Para escrever o artigo, eu sugiro o seguinte, se você consegue pensar em inglês, raciocinar, conversar em inglês e tal, não aquela coisa que nem o meu, assim, bem macarônico, você consegue falar em inglês, pensar em inglês? Escreva em inglês. E depois vai corrigindo, melhorando, faça o melhor que você faz. Tá? Ok. E no final, peça uma correção de alguma boa empresa, um serviço realmente bom. Ok. mas se você não pensa em inglês, escreva em português, deixe o texto enxuto, bem montadinho, e depois faça uma tradução. Tá? Porque, se você não pensa em inglês e começa a escrever um texto argumentativo em inglês, pegue esse texto argumentativo em inglês que você escreveu e traduz para o português e leia em português e veja se você falaria daquele texto. Porque fico da impressão que você falou, mas na verdade você não falou. Entende? Então, eu diria, não é só começar a escrever em inglês a qualquer curso. Não, vai treinar em inglês. Hoje não precisa nem gastar dinheiro. A internet te permite, sabe, um monte, tem um monte de coisas em inglês na internet. Então, hoje é só estudar. Volta lá, uma hora por dia. Vou levantar às seis até às sete e eu fiz isso. Depois dou uma corrida, faço exercício, oito e pouco para começar a trabalhar. Fazer as outras coisas. Pronto, faz isso, faz rotina. E vai atrás. Não precisa ser uma hora, pode ser meia hora de inglês por dia. Mas tem que ser constante. Então, dá para aprender. Agora, se não sabe, não tem problema nenhum. Escreve um bom português, traduz, pede para alguém traduzir, é isso. Bom, doutor Valpato, queria agradecer novamente em nome da gente do Departamento de Genética. Foi uma tarde de conversas muito proveitosa para todos. E agradecer também aos ouvintes que ficaram aqui até o final. Deixar o convite para os próximos seminários do Departamento. Beleza, eu que agradeço a todos vocês pela oportunidade. Eu tenho dois cursos na internet. Quem quiser, entra no meu site e acha lá. Um de redação de artigo e um de redação de projetos. E agora, eu devo dar um curso ao vivo, online, no mês que vem, sobre formação de cientistas. é isso no Instituto de Esculpato? Isso, no IGVEC.com. Mas são abertos. A pessoa vai lá, compra o curso, eles estão gravados, esses dois estão gravados, um é de projeto e um de artigo. O de artigo tem 11 horas e pouco de gravação e o outro de projeto tem acho que 5 horas e pouco. Beleza. Bom, então acho que é isso, pessoal. Muito, muito obrigada novamente e...